Eu gostaria de dizer que está tudo bem com a minha cidade Mas não está não, está não Chega de atraso, de desculpa dos mesmos, de falar que é impossível É possível sim, com doutor e o ursinho 45, setãozinho Nós queremos mudança e doutor e o ursinho é a nossa esperança 45, vote 45 Doutor e o ursinho 45, é o novo e o melhor para setãozinho Doutor e o ursinho, 45 Quero essa mudança pra nossa cidade Doutor e o ursinho, 45 Com o vice Ricardo Almoça Doutor e o ursinho, 45 Que venha logo a mudança Doutor e o ursinho anota 10 Ele sabe o que faz Doutor e o ursinho anota 100 É hora da mudança Doutor e o ursinho anota 1000 Chama o doutor Vamos abraçar o novo 45 Abraçar a mudança Um futuro certo, com doutor e o ursinho Tudo é possível Doutor e o ursinho 45 É o novo e o melhor para setãozinho Doutor e o ursinho 45 Quero essa mudança pra nossa cidade Doutor e o ursinho 45 Com o vice Ricardo Almoça Doutor e o ursinho 45 Que venha logo a mudança Doutor e o ursinho 45